Olá, te peço licença, o Notícias do Campo está começando para as regiões de Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Confira os destaques desta edição. Nossa equipe acompanhou a tradicional cavalgada em homenagem a Santo Expedito. Projeto em Narandiba tem ajudado produtores de leite a melhorar a produção. É o Narandiba Mais Leite, que já tem bons resultados. No Mistura Caipira você vai aprender uma receita caseira. É um bolo de maçã imperdível. Para o pessoal do Notícias do Campo, hoje o quadro Viola Caipira recebe uma dupla nova, uma promessa da música sertaneja e que toca muito raiz. Na cobra tiro veneno e misturo na cachaça. Já tirei leite de onça somente pra fazer graça. Coloquei brinco na cobra, soltei no meio da praça. Muito boa tarde pra você que acompanha o Notícias do Campo. No dia de Santo Expedito, comemorado em 19 de abril, uma cavalgada tradicional na cidade foi realizada para homenagear o santo. Centenas de cavaleiros se reuniram numa romaria e a nossa equipe foi conferir. Posicionados, homens e animais esperam um momento de partir. O ponto de encontro do grupo é no sítio deste médico em Alfredo Marcondes. Uma oração antes de enfrentar três horas de estrada pela frente. E aplausos pra esse Jesus grandioso! Uma tradição de fé que completa 17 anos e que vem sendo seguida sem falhas. Um conta pro outro e a coisa é trabalho de formiguinha. Por isso que a coisa é crescente e a gente acredita muito que todos estejam aqui por uma causa, ou pra pedir, ou pra vir pagar. A Romaria dos Cavaleiros começou em 98, quando a família de um coronel de São Paulo decidiu agradecer uma graça recebida, vindo a cavalo até Santo Expedito. A irmã do coronel, Pedro Pereira Matheus, faz questão de acompanhar o evento todos os anos. Zilda conta que em 97, a mãe teria de amputar a perna. Os filhos pediram intercessão de Santo Expedito e foram atendidos. Ela ficou cinco horas na sala de cirurgia e voltou com a perna. Não foi tirada. E na hora que ela foi pra sala de cirurgia, foi falado assim, vamos começar lá perto de Prudente, tem uma cidade que chama Santo Expedito. Vamos, se ela não tirar a perna, porque ela não aceitava ficar sem a perna. E aí nós vamos a cavalo de Prudente até Santo Expedito. Os cavaleiros têm pela frente 15 quilômetros de estrada, de Alfredo Marcondes, o ponto de partida, até Santo Expedito, o ponto final da missão. Pelo caminho, mais devotos vão se juntando à Romaria, o que começou com sete cavaleiros, hoje reúne centenas deles. Tudo em nome da fé. Comitivas inteiras, cavaleiros solitários, gente do campo, empresários, mulheres e homens. Pessoas que não perdem a chance de agradecer os milagres. É uma tradição que a gente tem todo ano, né? Então é uma maravilha de Deus. Isso aí a gente adora fazer isso aí, então a gente vem todo ano, né? Uma cura na saúde de uma pessoa da família. E hoje veio aqui para agradecer? Com certeza, para agradecer Santo Expedito. Seu Ângelo participa da cavalgada há 15 anos. O comerciante viaja a 600 quilômetros de São Paulo até a região de Prudente pela gratidão e devoção a Santo Expedito. Graças a Deus, recebi um milagre que eu pedi pela saúde da minha filha. Tinha pedras nos rins e ela foi curada. Graças a Deus nunca mais teve problema. Já fazia 10 anos que ela foi abençoada. E depois da tradicional cavalgada, foram realizadas diversas missas no fim de semana. Segundo a Prefeitura, mais de 50 mil pessoas participaram. Ano que vem, tem mais. E vamos saber agora as principais informações do agronegócio. No Brasil e no mundo, com o Giro do Campo. O Brasil embarcou até a terceira semana de abril o equivalente a 0,98 mil toneladas de pluma de algodão por dia, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Em relação ao volume médio embarcado diariamente em março, houve recuo de 22,2%. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a redução das exportações diárias é de 34,2%. A colheita está prevista para o início de maio e a disponibilidade de pluma deverá aumentar gradativamente. Segundo o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, os custos de produção na cultura da soja estão em alta, no mínimo, a cinco safras. No Mato Grosso, o maior produtor de grãos do país, a estimativa é de que o plantio 2014 e 2015 fique até 25% mais caro da soja. Na safra 2013 e 2014, os gastos com defensivos somaram R$ 419,00 por hectare. Para a próxima safra de soja, a alta deve ser de 69%, o que representa R$ 711,78 em custos com defensivos. As sementes ficam em segundo lugar na conta, com alta de 61,5% na comparação com a última safra. Este ano, a safra 2014 e 2015 de cana-de-açúcar vai ser reduzida. É o que informa a única União das Indústrias de Cana-de-Açúcar. A moagem será de 580 milhões de toneladas, 2,84% abaixo em relação à safra 2013-2014. Houve um aumento de 5% na área plantada, mas em contrapartida, por falta de chuva, a produtividade dos canaviais foi afetada. Intervalo rápido. Daqui a pouco tem mais informações. E o quadro Mistura Caipira. 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 Obrigado.